Música Tivemos a oportunidade e abraçamos com toda a força, pois é disso que o brasileiro precisa, de oportunidades. Serei na vida que eu quiser ser. Hoje tenho o direito de lutar por justiça. Todo cidadão quer ser autossuficiente. Hoje sou formado como doutor em ciências médicas e trabalho para o programa Mais Médicos no Brasil. Fiz o primeiro Enem do governo Lula, passei e ganhei a bolsa do Pro-Uni. Curso Engenharia Civil e sou bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, nos Estados Unidos. Meu próximo passo será o doutorado. Dá para reclamar de educação com um governo desses? Posso continuar sonhando com um país mais justo, com igualdade e menos miséria. Sou eternamente grato. Obrigado. 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 Obrigado.